E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube E galera, dessa vez mais um vídeo a respeito de Death Note E o que que vamos falar? Bem, se eu falar pra vocês assim, ah, vocês conhecem o Nier Aquela menininha de cabelo branco que gosta de brinquedo, fica enrolando o cabelo assim Aposto que vocês vão falar, sim! Se eu falar assim pra vocês, vocês conhecem o Mello, aquele loiro que gosta de comer chocolate E que ganhou uma cicatriz em um olho lá Vocês vão falar o que? Sim! Se eu falar assim pra vocês, vocês conhecem o Matt, aquele que anda com uma toquinha, tem o cabelo preto Ele gosta de videogames e tudo mais O que que vocês vão falar? Não! Provavelmente vocês vão falar não Mas vocês sabiam que o L, ele tinha três possíveis substitutos? O Nier, o Mello e o Matt Joey, como assim? Você está inventando essas coisas? Não galera E o intuito desse vídeo é falar pra vocês a respeito do Matt Quem que é o Matt, galera? Um dos possíveis substitutos do L Então, se você quiser saber, continua aí que após a vinheta eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre ele E mudar aí a sua mente e ver que o L, ele não tinha dois Ele tinha três possíveis substitutos Bem, vamos lá Então primeiro, quem é o Matt? Vamos falar sobre características dele Seu nome falso, assim como todo substituto de L, ele possui um nome falso Só que o nome falso dele é Matt O mesmo que o seu nome verdadeiro Só que o nome verdadeiro é Matt Divas Ele nasceu no dia 1 do 2 de 1990 E morreu no dia 26 do 1 de 2010 Morrendo, né? Uma semana antes de fazer 20 anos Ele tem 1,68 de altura e pesava 52 quilos O seu tipo sanguíneo é O O que ele mais adorava era videogames E o que ele mais odiava era sair de casa Mas o porquê que muitas pessoas não conhecem o Matt e não sabem sobre a sua importância para a história? Porque as suas aparições no anime e no mangá de Death Note são completamente diferentes Muitas pessoas por terem assistido somente o anime não sabem quem foi o Matt Isso porque no anime ele é tratado somente como um dos subordinados do Melo E a única vez em que ele aparece ele já morre Porque ele aparece naquela cena onde eles vão sequestrar a Akiyomi Takada E ele acaba morrendo em uma emboscada dos seguidores do Kira Onde nessa emboscada eles enchem ele de tiro Ele sofre uma verdadeira chacina E morre ali mesmo Sem ninguém se importar, né? Afinal, ah, só foi um capanguinha que morreu Porém no mangá isso é completamente diferente Bem, Joey, então quem é o Matt? Ele é um rapaz que veio do Wemm's House Que é aquele orfanato, né? Que o Atari custeava, que o Atari tinha criado Enfim, vocês já conhecem essa história Depois do Nier e do Melo O Matt era a mente mais brilhante daquele orfanato E por isso ele também era um dos possíveis candidatos na substituição do Ellie Quando isso fosse necessário Ele possuía total confiança do Melo Inclusive colaborou com ele durante o caso Kira Ele ajudou o Melo espiando os atos da Misa Amani Inclusive foi o responsável por passar muitas informações importantes da Misa pro Melo Fazendo com que o Melo deduzisse que a Misa era o segundo Kira Ele era muito bom com tecnologia Inclusive ele vigiava tudo através dos monitores, né? Dos vários monitores Na história tem partes que mostram ele vigiando a Misa através desses monitores que ele mesmo criava, né? Essas câmeras, ele era responsável por toda essa parte tecnológica do Melo Porém, ele tinha um grande defeito Que era a distração, né? Ele se distraía muito fácil E isso também dava-se aos videogames Porque ele gostava muito, muito de jogar videogame Diferente do Nier e do Melo Ele não era assim tão obcecado em querer substituir o Ellie E ele não via problema nenhum em ficar em segundo plano Então naquela guerrinha entre o Melo e o Nier Pra ver quem iria substituir o Ellie Pra ele estava bom demais ele só ajudar uma das partes Inclusive, pra gente ver que ele não era tão obcecado assim O nome falso dele é o mesmo que o do verdadeiro, né? A gente sabe que o nome do Nier não é Nier É Nate River E o do Melo não é Melo É Mikhail Kel O nome falso dele, ele usava o próprio nome mesmo No mangá, ele também teve o mesmo fim que no anime, né? Ele foi morto a tiros pelos seguidores obcecados do Kira Durante o sequestro da Takada Então viu só como a gente tem uma grande diferença Entre o match do mangá e o match do anime Será que se ele tivesse continuado vivo? E afinal ele morreu também por uma distração dele, né? Acabou não vendo ali, não prevendo a emboscada Será que com a mente brilhante que muitos diziam que ele tinha Ele teria conseguido auxiliar mais no caso do Kira? Ou ter realmente substituído o Ellie em vez do Nier? Diga aí nos comentários o que você acha do match Se você não conhece, eu aconselho você a ler o mangá Porque como eu falei aqui no vídeo No mangá a gente tem uma visão mais aprofundada do personagem Ele aparece mais, inclusive ele tem a sua própria fanbase Das pessoas que leram o mangá Eu particularmente não acho o match tudo isso, né? Até mesmo porque a distração é uma grande armadilha Para quem trabalha com a mente Mas ainda assim, tudo que ele fez no mangá Para ajudar o Melo Com certeza ajudou o Nier ali no final A deduzir que o Light era o Kira E a Misa era o segundo Kira Então ele também teve sua participação no mangá Na conclusão do caso Kira Palmas para o Matt, galera Então, se você gostou do vídeo, já sabe Deixa aí o seu gostei Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Como eu falei, deixa aí nos comentários O que você acha do personagem E se você quiser dar sugestões, opiniões Para próximos vídeos de Death Note Também é só colocar aí Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui e até na próxima É isso aí, valeu, falou e... Tchau! Match melhor que o Nier Melhor Ou até te dos... Ou até... Não é até... Ou até... Ou até ter substituído... Ou até ter substituído realmente o Elo O Elo Nossa Ou... 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 Ou...